A CIDADE NO BRASIL 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 O Pai está consumado Não tem como explicar este amor Ele pode barreiras transpor Faz corrente cair pelo chão Libertando o mais vil pecador Faz o homem valente cair Faz o cerco humilde se levantar Tem as marcas que provam em suas mãos E é o dono do amor estar neste lugar Deus sofreu Ele já levou na cruz Teu pecado Ele perdoou Também O sol escureceu A terra tremeu Quando ele expirou Tanto brado O Pai está consumado Não tem como explicar este amor Ele pode barreiras transpor Faz corrente cair pelo chão Libertando o mais vil pecador Faz o homem valente cair Faz o cerco humilde se levantar Faz o cerco humilde se levantar Tem as marcas que provam em suas mãos Que é o dono do amor estar neste lugar Faz o cerco humilde se levantar Faz o cerco humilde se levantar